Enquanto me apaixono, Renata enfrenta a situação e pede para ele por tudo para fora de uma vez, mas o sujeito se cala e deixa a esposa ainda mais desconfiada. Enquanto isso, Álvaro vai pedir penico para Augusto, dizendo que Ezequiel e Alzira levaram sua esposa para morar com eles, e quer que o fazendeiro impeça. O engenheiro quer saber se Catarina está lá contra a sua vontade, mas o médico explica que não, porém a bordadeira está louca e inventando histórias, dizendo para todo mundo que ele bebe muito e abusou da moça. Augusto quer saber se o médico fez mesmo isso, mas ele tenta escapulir da saia justa e diz que não interpreta a coisa daquela maneira e às vezes existe a necessidade de se domar as mulheres indomáveis. Para piorar, ele ainda diz que está seguindo o exemplo do amigo, pois já viu como ele trata Aurora. Augusto incorpora o demônio e, pulando da poltrona, grita para o médico que jamais abusaria de uma mulher e completa. Eu posso até ser grosseiro, conquistar e dominar uma mulher, mas eu jamais a pegaria à força. Dessa vez eu vou te ajudar, mas se repetir isso, não venha choramingar no meu ombro. Na bonita, Renata desce e pergunta a Matilde sobre Jerônimo. A moça, sendo grosseira, diz que o patrão pediu para levar café para ele no escritório e avisou que não vai jantar, mas resolve desafiar a mulher que quase explode com a empregada. Porém, é impedida por Carlos. Sem entender nada, Renata pede ao agrônomo que explique o que está acontecendo, pois ela não está entendendo nada. Indignada, a moça quer saber como Jerônimo consegue passar do homem mais encantador do mundo para o mais repulsivo em frações de segundos. Carlos explica que é difícil falar do sujeito, pois ele é seu melhor amigo. Renata implora para saber qual é a de Jerônimo e chega a sugerir que o camarada é bipolar, pois não é normal uma pessoa se comportar daquela maneira. Nervosa, a garota conta que conheceu o padre Severino, quando foi à cidade, e o sacerdote contou tudo sobre a morte de Rafael, da qual ela não sabia absolutamente nada, e pensou que talvez essa pudesse ser a razão das mudanças de humor do marido, mas viu que não. Renata conta que Jerônimo pergunta coisas a ela que não entende, e também sobre a tal de Bonita, que nem sequer conhece. Carlos resolve perguntar se realmente a moça não conhece a Bonita. Sentando novamente na mesinha de centro, Renata jura que não conheceu nem o falecido cunhado, e por isso, não poderia conhecer a namorada dele. Do nada, Renata tem a ideia de ver uma foto do irmão de seu marido, pois tem certeza de que naquela casa deve ter uma, e Carlos se apavora. No escritório, Jerônimo resmunga que a esposa vai acabar deixando ele louco. Carlos dá uma desculpa e diz que não há fotos de Rafael na casa. Pois Jerônimo sumiu com todas. Com toda a paciência, a moça resolve explicar para Carlos como está se sentindo, e diz que Jerônimo a trata como se fosse a tal Bonita. Confusa, Renata confessa que acha que o marido a culpa de alguma coisa que ela não sabe o que é. A moça implora para o agrônomo dizer pelo menos o nome dessa tal mulher, pois assim pode descobrir mais sobre ela e implora pela ajuda do rapaz. Padre Severino resolve se meter mais uma vez na vida de Catarina, e manda a moça voltar para casa. A moça, aos prantos, diz que não pode voltar a morar com Álvaro, mas o sacerdote só responde que, aos olhos de Deus, o lugar da esposa é ao lado do marido. Ezequiel resolve se meter e questiona o religioso, perguntando se a amiga deve voltar para o doutor, mesmo sabendo que ele é um animal. O padre resolve defender o médico, e Alzira se mete na conversa, dizendo que discorda, pois Catarina não pode voltar para as mãos de seu abusador. Severino, que não está nem aí para o que o povo está falando, coloca a culpa em Catarina, alegando que a mulher está doente dos nervos e vendo chifre em cabeça de cavalo. Alzira se irrita, e para calar a boca do sacerdote de uma vez por todas, manda sua amiga mostrar as manchas roxas que ela tem nos braços. Naquela noite, Renata resolve se sentar em algumas pedras nas margens do riacho que corta a fazenda, e se lembra dos momentos românticos que passou com o marido, tentando dar sentido a tudo o que está acontecendo. Jerônimo vai atrás da esposa, e vendo a cena, percebe sua tristeza. No dia seguinte, Carlos conta ao amigo sobre sua conversa com Renata no dia anterior, e comenta que a moça pareceu sincera. Mas Jerônimo acusa a esposa de ser uma mentirosa profissional. Carlos argumenta que Renata chegou a jurar que não conhece nem Rafael e nem Bonita, mas Jerônimo interrompe e diz que a mulher é muito cínica. De saco cheio da cantela do investidor, o agrônomo avisa que a insistência dele para a esposa confessar tudo já virou uma obsessão. Na fazenda vizinha, Ezequiel vai ver Augusto que ordena que ele expulse Catarina de sua casa, pois não quer problemas com Álvaro, explicando que já tem muito trabalho em lidar com o vício do doutor. O capataz fica furioso ao descobrir que o médico é alcoólatra, pois se dá conta que sua hóspede está dizendo a verdade. Mas o engenheiro não quer saber de Trololó, e manda Ezequiel cumprir sua ordem. Além disso, ele manda o sujeito deixar sua fazenda perfeita, pois vai receber linhares e a esposa para almoçar. O peão resolve comentar que nunca imaginou que Jerônimo pusesse os pés naquelas terras, mas Augusto explica que, na verdade, seu interesse é em Renata. Aurora escuta tudo. Hermínia lava os lençóis com as iniciais dos patrões para Catarina recuperar. A moça diz que as peças têm conserto, e a doméstica avisa que a patroa vai pagar o serviço. Catarina explica que está precisando de dinheiro, pois não vai voltar para casa e nem para seu marido. Nesse meio tempo, Álvaro aparece na plantação e pega Alzira de surpresa. Ela manda o sujeito se afastar, dizendo que tem nojo de homem que abusa de mulher. O médico se defende, dizendo que a esposa está louca e o fato dela ter manchas roxas pelo corpo não significa que tenha sido ele quem a machucou. Rindo, ele diz que jamais bateria nela e que ela sabe muito bem que ele sabe amar uma mulher. E por mais que Alzira tente resistir, acaba cedendo aos carinhos brutos do doutor. Enquanto isso, Roberta conversa com a mãe ao celular e conta que está esperando por Matias. Josefina resolve contar que Adriana é filha de Honório, e agora, a herança do casal não vai ficar para ela ou seu filho, como as duas tinham imaginado. A Megera aconselha a filha, dizendo que agora, mais do que nunca, as duas não devem baixar a guarda. No interior, Renata chega na cozinha e elogia os bolinhos que Manuela tinha acabado de tirar do forno, mas percebe que Matilde está encarando. A moça resolve perguntar à doméstica se existe algum problema, e Matilde responde. Não, não. Tava só observando como você se arrumou toda para o almoço com Augusto, o gato. Manuela explica que aquele é o apelido do engenheiro, entre as mulheres abusadas da região, e Renata comenta que o apelido é perfeito. A moça pede que Matilde mande Lázaro tirar o carro, pois vai sozinha para a fazenda do engenheiro. A intrometida resolve dar palpite e diz à patroa que ela deveria esperar pelo marido. Renata, com toda a paciência, explica que Jerônimo é seu marido, mas não é seu dono. Rindo, Matilde resolve dizer que, se a patroa continuar agindo daquela maneira, periga Jerônimo abandoná-la. Renata se irrita, e com toda a educação, avisa a empregada que sabe muito bem como conduzir sua vida, e não vai mais permitir aquele tipo de comentário. Só que a garota não para de falar e diz que só aceita ordens de seu patrão. Mas Renata, que não está a fim de se aborrecer logo cedo, responde. Mas olha só como é a vida, não é mesmo? Acontece que eu sou a esposa do dono, e enquanto eu estiver nesta casa como dona, você vai ter de acatar minhas ordens. Mas se você não estiver de acordo, a porta da rua está bem ali. E quando Renata sai para seu compromisso, Matilde xinga Renata e Manuela resolve intervir, dizendo à afilhada que está com vontade de dar umas palmadas na moça, por ser tão metida. Algumas horas mais tarde, Matias chega à casa de Selena no interior, e trata a irmã postiça com todo carinho. A moça revela que está disposta a ir imediatamente à fazenda de Jerônimo e contar sobre o bebê. Renata chega à fazenda de Augusto, levando a bandeja de bolinhos que fez com a receita de Manuela. A Aurora pergunta onde está o marido da moça, e ela responde que não sabe, pois ele foi ver os vinhedos, e como não tinha certeza que ele compareceria ao almoço, resolveu se adiantar. Augusto larga a bandeja com bolinhos na mão de Aurora, e sem dar a menor atenção para a moça, conduz Renata até a sala de jantar. Nesse meio tempo, Jerônimo encontra Matilde na plantação e diz que vai buscar a esposa para o tal almoço. Mas a fofoqueirinha resolve contar que Renata não está em casa. Para piorar a situação, a garota conta que a patroa se arrumou super bonita, com um vestido provocante, e fez uns biscoitinhos para levar para a fazenda de Augusto. Enquanto isso, Matias e Roberta discutem. O rapaz diz que a moça não pode estragar a felicidade da irmã, e ela afirma que seu filho tem o direito de ter um pai. Mas o rapaz avisa que não vai permitir que Roberta desestabilize o casamento de Renata, e gritando ele diz, A moça continua gritando e pergunta se o irmão postiço acha que ela deve ficar calada enquanto a irmã ganha a parada, como sempre. Ela ainda explica que foi seu pai quem a convenceu em pensar primeiro nela e no filho e o pai da criança vai ter de assumir por bem ou por mal. Os dois continuam discutindo até que Roberta escorrega e bate a cabeça numa das pedras do jardim. Na bonita, Matilde aparece procurando por Alzira, que estava se rolando na terra com o médico. Ao ouvir a voz da empregada, a agricultora se levanta rapidinho, enquanto Álvaro se esconde entre as parreiras. Matilde explica que está ali para dar um recado de Ezequiel, que pediu à esposa para ir urgente até a fazenda de Augusto. Nesse meio tempo, Matias está desesperado, pois Roberta não recobra a consciência. Um dos empregados da casa aparece, e o rapaz manda chamar uma ambulância, enquanto ele liga para o pai, contando o que aconteceu, e acha que o acidente da moça foi grave. No interior, Jerônimo chega a cavalo na fazenda de Augusto, e ao encontrar com a esposa, quer saber por que ela resolveu ir sozinha ao compromisso. Calmamente, Renata responde. Jerônimo lembra que os dois combinaram de ir juntos, e a moça, que não quer mais deixar a coisa rolar solto, diz. É verdade, só que você não chegava, e eu não sabia se conseguiria chegar a tempo para o almoço. Além disso, você não é o único que pode mudar de opinião. Eu também posso. Na verdade, eu estou ficando cansada da minha vida girar em torno de um homem que, obviamente, não se importa comigo. Indignado, o investidor responde que o lugar dela é ao seu lado. Irônica. Renata quer saber que lugar é esse, e o rapaz diz que é o de sua esposa e mulher. Sendo ainda mais sarcástica, a moça diz. Ah, o de sua esposa e de sua mulher. Bom, então prove isso para mim. A história é escrita com fatos, né? Não com palavras. E Jerônimo, perguntando se a esposa quer mesmo fatos, se atira para cima dela e, pegando a mulher de jeito, dá o maior beijão, bem na hora em que Augusto e Aurora se aproximam do casal. Nesse meio tempo, Carlos diz a Matilde que está morrendo de fome e a moça pergunta se Álvaro também vai almoçar, pois viu a caminhonete do médico e sabe que Augusto manda ele à fazenda para cuidar dos vinhedos. O agrônomo comenta que não viu o doutor por aquelas bandas, e os dois acham a situação muito estranha. Em sua fazenda, Augusto convida Jerônimo e Renata para entrarem, mas o investidor diz que precisa trocar de camisa. Aurora sugere que o namorado empreste uma camisa ao convidado, que nega, e diz que prefere que um de seus empregados leve uma roupa limpa para ele. Papo vai, papo vem, Aurora consegue convencer o bonitão a ir até o quarto do engenheiro e pegar uma blusa limpa. Renata e Augusto se entreolham achando aquilo tudo muito estranho. Na capital, Gonçalo e Josefina estão no trajeto para o interior para encontrar Roberta. A bruaca acha que seu enteado está envolvido no acidente da filha e quer que o rapaz assuma a responsabilidade pelo que aconteceu. Josefina aproveita a oportunidade para pegar a mão do marido e agradecer por ele não a deixar sozinha. E no quarto de Augusto, o bicho está pegando. Aurora resolve dar uma ajudinha a Jerônimo para desabotuar a camisa suja e o moço tenta, de todos os jeitos, escapar. Mas ela consegue fazer o cara mostrar o peitoral, para ver se vale a pena investir no moço e fazer ciúmes ao engenheiro. Pela cara dela, parece que gostou. Do lado de fora, Augusto tenta convencer Renata a contar o que está acontecendo entre ela e o A moça resolve confessar que se casou apaixonada pelo marido, mas foi tudo muito rápido e só agora está sabendo de algumas coisas sobre ele. Curioso, o fazendeiro pergunta do que ela está falando e ela resolve perguntar o que ele sabe sobre Rafael, irmão de Jerônimo. Pronto. Era a oportunidade que o arrogante precisava. Esperto e tentando descobrir até onde a moça conhece a história, Augusto é evasivo e diz que conheceu Rafael muito pouco, pois ele chegou à cidade para trabalhar, mas não sabe nada sobre a tal da bonita. Estranhando a pergunta de Renata, ele quer saber o que tudo aquilo tem a ver com o casamento dela. Muito triste, Renata explica que estas duas figuras são como fantasmas que atormentam a vida de Jerônimo e ela está pagando o pato e a garota, sem saber, acaba entregando o ouro ao bandido. Na fazenda ao lado, Lázaro pergunta a Hermínia o que houve e a mulher conta que Catarina jurou que não volta mais para o marido e o médico anda dizendo que a esposa está louca. E vestindo a camisa de seu arque-inimigo, Jerônimo, agora, é obrigado a ouvir tudo o que o engenheiro sabe sobre o processo de fabricação de vinhos. Mas Renata está muito interessada no assunto. Jerônimo, que não entende nada do riscado, é obrigado a engolir o sapo gordo. Augusto aproveita para comentar que as uvas da bonita não cresciam naquela região, mas não sabe o segredo de Rafael para fazer seus parreirais produzirem a fruta. Os meninos começam a trocar farpas, medindo qual tem o tico maior, como sempre, enquanto as meninas acompanham a conversa. Renata, que está adorando a situação, presta atenção em tudo, como se estivesse assistindo a uma partida de ping-pong. Na Bonita, Ezequiel diz a Alzira que Catarina não pode ficar na sua casa, por ordens de seu patrão. A agricultora alega que Augusto não manda na sua casa, porém, o capataz diz que, se não atender as ordens, poderá perder o emprego. No entanto, Ezequiel conta à esposa que o engenheiro confirmou que Álvaro é alcoólatra e está preocupado com a amiga do casal. E no almoço, a conversa parece amigável entre os quatro. Mas Jerônimo resolve dar uma alfinetada na mulher, dizendo que foi a paixão por uma mulher que fez seu irmão se apaixonar pelas uvas e morar ali. Renata, sem saber de nada, viaja nas lindas palavras do marido, sem saber realmente da sua intenção. De repente, um grupo de músicos aparece e a moça se anima, contando à Aurora que adora música ao vivo e canta muito mal, mas com muito sentimento. Nesse meio tempo, Josefina e Gonçalo chegam ao hospital. O médico avisa que Roberta não sofreu nada demais, mas como a moça está grávida, gostaria que ela ficasse em observação. Ele também diz que fizeram um ultrassom para verificar se o bebê que a moça está esperando não corria nenhum risco e descobriram que se trata de um menino. Matias, que não abriu a boca desde que o pai chegou, fica pensando no que vai fazer para evitar que Roberta procure Jerônimo. Enquanto isso, na capital, Branca e Daniel colocam seu plano em ação. Enquanto o rapaz vai ver Adriana dizendo que soube que ela é a filha do chefe e não quer sua amizade, Branca pendura os peitos nos ombros de Honório, fingindo que está acompanhando alguma coisa no notebook do sujeito. A mulher alega que gostaria de ver o barco com ele, pois precisa se envolver em todos os assuntos da empresa, para desenvolver bem o trabalho para o qual foi contratada. Branca ainda argumenta que está capacitada para avaliar a situação dos barcos que a empresa utiliza para suas exportações e aquela seria uma ótima oportunidade para Adriana ficar à frente da empresa, enquanto os dois estiverem fora, já que Gonçalo e a esposa viajaram por causa de Roberta. Honório se convence e diz que vai providenciar tudo para a executiva viajar com ele. Na fundação, Constanza comenta com César que vai ficar sozinha no final de semana, pois o marido vai viajar a trabalho com seu irmão. O rapaz, então, conta que o distribuidor das frutas que ele leva para a instituição o convidou para conhecer sua chácara no sábado e quer que a Socialite vá junto. Escondida, Selena escuta a conversa. Honório conta a Adriana que vai deixá-la encarregada da empresa durante sua ausência. Ele aproveita para dizer que teve notícias de Roberta e Matias e eles estão bem. A garota resolve contar ao pai que Matias é o amor de sua vida, mas sabe que ele ainda é apaixonado por Renata. O empresário, então, explica à filha que amar e estar apaixonado não é a mesma coisa, pois amar é gostar de alguém, apesar das diferenças, recomendando que a moça reavalie o que realmente sente por Matias e diga ao rapaz para fazer o mesmo, em relação a Renata. E no almoço, enquanto Renata e Augusto se divertem cantando com o grupo de músicos, Aurora e Jerônimo bufam na mesa, indignados com a alegria dos dois. O investidor quer ir embora, dizendo que a mulher já bebeu bastante. Porém, Renata quer ficar mais um pouco e manda o marido ir embora se quiser. Augusto se dispõe a levar sua amiga para casa mais tarde, mas Jerônimo começa a ser indelicado e diz Renata, eu não posso te levar à força, então o que vai fazer? Você fica ou vai comigo? E a moça, sem dizer nada, abre um sorriso e mete mais uma taça de vinho para dentro. Na fazenda vizinha, a mulherada está reunida na cozinha da casa grande, para decidir como resolver a situação de Catarina. Lázaro se mete e diz que Augusto não presta, pois mandou bater em Carlos e ele e o médico são farinha do mesmo saco. Porém, o médico é o pior de todos, pois sabe que ele é o responsável por tudo o que está acontecendo com Catarina. Alzira pede para hospedarem a amiga, pelo menos por aquela noite, pois ela não pode continuar na sua casa. O capataz avisa que vai procurar Carlos imediatamente e colocá-lo ao par do que está acontecendo. E do outro lado da cerca, Renata diz ao marido que não tem muita diferença entre ir com ele ou ficar. Indignado, Jerônimo resolve se retirar e Augusto, educadamente, diz que a casa é dele e de Renata e pode se sentir à vontade, sem fazer cerimônia. Porém, logo que fica sozinho, o engenheiro pergunta a Renata se ela está bem. A moça, desanimada, diz que a situação é tão osca entre ela e o marido, que nem parece que os dois são recém-casados. Augusto resolve dar um conselho e afirma que, se a coisa continuar assim, o casamento da moça não vai durar, mas ela deixa claro que não pretende desistir, pois ama seu marido. Para não deixar passar em branco a situação, o engenheiro resolve dizer à Renata que, se o marido não a valoriza, ele sim, e desde o primeiro momento em que a viu. A mulher, mais uma vez, deixa claro que tem muita sorte em ter o sujeito como amigo, e agradece a sua amizade. Aurora vai atrás de Jerônimo, querendo saber se ele vai embora. O homem resolve achar que ele e a namorada do fazendeiro estão sobrando naquele momento, pois Augusto e Renata estão se divertindo. No hospital, Josefina manda Gonçalo voltar para a capital com o filho, pois quer ficar com Roberta. O empresário aceita a sugestão, mas diz a moça que, antes de ir, quer saber por que ela e Matias estavam discutindo. A vigarista, fazendo vozinha de vítima, conta que os dois estavam discutindo por causa do filho que ela estava esperando. Gonçalo, avisando que aquelas brigas precisam parar de vez, e exige que a moça conte quem é o pai da criança. Mas na hora em que a garota vai revelar seu segredo, Matias toma a dianteira e diz que o pai da criança é ele. Tchau. Tchau. Tchau.